O dia é todo nosso Sem tempo pra perder Essa é uma praia Ela já sabe a força, né? Como é a chama? Lia Linha Tá, mas ela escuta tanto eu ensaiar Achaça, vê o sol de novo surgir Brisa, révelo, vento e ví Só temos tempo para amar Quando eu fecho o olho lembro da gente Clássico do clássico como sempre Ação Música 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 Música